Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, sempre muito bom estar aqui no Cabeça pra Cima conversando com você sobre temas relevantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia. O tema do Cabeça pra Cima de hoje é um tema que a gente não pode em absoluto deixar de falar sobre ele. 20 de novembro, dia da consciência negra, dia em que todo o Brasil comemora a consciência negra. Esse dia, ele existe pra que nós possamos refletir, existe pra chamar nossa atenção pra importância de refletir sobre a posição do negro na nossa sociedade. Quando a gente pensa no objetivo desse dia, cabe uma pergunta. Será que esse dia pode ser chamado mesmo de, a gente pode usar a expressão, comemorar? Dia da consciência negra é o nosso tema de hoje. Começamos com o nosso informativo. O dia da consciência negra é celebrado em 20 de novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de zumbi dos Palmares em 1695. Em janeiro de 2003, a data virou lei e se tornou também obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Nas escolas, os temas incluídos nas aulas foram História da África e dos Africanos, Luta dos Negros no Brasil, Cultura Negra Brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, com o objetivo de propiciar o resgate das contribuições dos povos negros nas áreas social, econômica e política ao longo da história do nosso país. É isso aí, né? É muito importante a gente poder entender o ponto de vista da história, reconhecer as figuras importantes que marcaram a luta com relação à questão do negro da nossa sociedade, mas é fundamental que a gente possa pensar no que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Sobre essa questão da posição do negro na sociedade atual, sobre a questão do preconceito, sobre todas as questões que efetivamente precisam e têm urgência de que sejam mudadas na nossa realidade e na nossa sociedade hoje. Tema do programa Consciência Negra e para falar sobre ele, tenho prazer de receber aqui no estúdio o pastor Melquisedeque Ramos, ele que além de pastor é fomentador do movimento negro evangélico e é também membro da Educafro. Obrigadíssima por estar aqui com a gente, pastor. Prazer é todo meu. Isso aí, né? O que é Educafro? A Educafro, o nome é Educação para Afro, Descedente e Carentes. O objetivo é proporcionar que o jovem ou as pessoas negras que naturalmente, por causa da vulnerabilidade histórica que foi imposta aos negros, tem uma defasagem no ensino. Então, nós ajudamos esses jovens a se prepararem por meio do pré-vestibular comunitário para que possam conseguir ter êxito nos vestibulares, na prova do Enem. Então, esse é um dos nossos objetivos, mas as parcerias com as nossas faculdades que são parceiras, que concedem bolsa de estudo também para os jovens negros, não só negros, mas também os brancos, os pobres também, têm esse direito de ser inseridos nessas ações afirmativas. Tanto da Educafro com parceria com as faculdades privadas, que concedem bolsa de estudo. Bacana, né? Porque no sentido aí da educação, efetivamente os negros precisam ter uma orientação, buscar a questão até da autoconfiança, muitas vezes que a gente fala sobre isso, mas o branco precisa ser muito educado também em relação a todo esse contexto, não é mesmo, pastor? Também, precisa, precisa também entender a situação dele também de privilegiado, naturalmente privilegiado historicamente no Brasil. Perfeito. Vamos já conversar um pouquinho mais sobre isso, mas antes quero apresentar para vocês também o Carlos Alberto Medeiros, ele que tem estado várias vezes aqui no Cabeça para Cima com a gente, é escritor, mestre em ciências jurídicas e sociais e também é um ativista do movimento negro, é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Para mim também. Falar sobre esse tema que é mais do que nunca necessário, não é mesmo, professor? É, na verdade, trata-se de um problema histórico da sociedade brasileira, que era uma doença que atinge a sociedade brasileira, atinge brancos e atinge negros, mas que no momento atual a gente vê uma coisa muito positiva, que é exatamente o surgimento desse debate, um debate que antigamente praticamente não existia e agora nós vemos quase que diariamente nos jornais, na televisão e nas redes sociais e um outro tipo de reação das pessoas negras com esses coletivos que têm aparecido nas universidades, esses grupos de afirmação da estética negra, como empoderamento crespo e coisas desse tipo. Então, existe uma mudança na sociedade brasileira e datas como essa, como esse mês da consciência negra, o dia da consciência negra, ajudam a fortalecer esse debate. A fortalecer e a gente poder caminhar, né? Não, eu não vou perguntar agora. Vou primeiro apresentar para vocês o Kevin Mota, que está aqui com a gente hoje, também completando o nosso time. O Kevin, ele é rapper e ele gravou um vídeo, gente, sobre a consciência negra, que vocês vão conhecer no programa de hoje. Muito bom. Obrigadíssimo por estar aqui com a gente. Agradeço pelo convite. Isso aí, né? Você que já está inserido nesse movimento de conscientização, nesse movimento aí da consciência negra, com o trabalho que você faz, com a gravação desse rapper, por exemplo, dessa música, né? É. Precisava dizer, né? A gente estava tomando muito tapa nas costas, sendo muito, como dizer, até ficou tremendo porque dói. Eu já sofri preconceito, não só... Também pelos olhares, como a pessoa me olhava quando eu chegava nos lugares, no shopping, na praia. Para elas, preto não pode vencer, entende? Já tem um olhar de discriminação, né? De discriminação. Kevin, é super importante a gente ter você aqui com a gente hoje, porque você... Você tem quantos anos? Quinze. Quinze anos. Você é um adolescente ainda, né? Nessa fase da adolescência, e poder trazer o teu sentimento, trazer esse teu olhar, né? E nos ajudar, falando de sociedade como um todo, a se incomodar, efetivamente se incomodar, né? O professor Carlos já colocou aqui, né? O olhar de confirmar a importância de se ter um dia dedicado ainda no Brasil para falar sobre consciência negra, para desenvolver conscientização. A gente tem mesmo o que comemorar, professor? No geral, não. No geral, na verdade, essa é uma sociedade extremamente desigual, inclusive do ponto de vista da questão racial. Uma sociedade em que os negros ocupam uma posição subordinada, e que os próprios negros aprendem, de uma série de maneiras, pela família, pela escola, pelos meios de comunicação, a se sentirem ajustados a essa posição de inferioridade. Então, nesse sentido, não temos o que comemorar. Mas temos que comemorar, sim, aquilo a que me referi inicialmente, que é a mudança. O próprio fato de estarmos aqui, neste programa, conversando sobre este tema, significa que existe abertura na sociedade, setores mais antenados da sociedade brasileira, que estão preocupados em avançar. E, para nós, isso é fundamental. É verdade. E, assim, a nossa provocação é mesmo de que a gente possa, não apenas falar, mas efetivamente desenvolver consciência. Porque, às vezes, tem questões, e o nosso país, em alguns aspectos, ele parece que está se especializando nisso, em falar muito sobre coisas, mas fala uma e faz outra. Fala uma e faz outra. E isso parece que a gente está voltando atrás em alguns requisitos e dando passos atrás em conquistas que já se imaginava ter. Então, por isso que eu acho que, de fato, a gente precisa pensar e por isso que eu quero trazer essa provocação. Quero trazer para você. Você acha que a gente tem mesmo que comemorar o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra ou quais são os pontos que a gente precisa vencer e que pedaço você pode fazer diferença nessa história? Porque tem que começar por cada um de nós. A gente fala tanto nesse dia em Zumbi dos Palmares, o homenageado do dia. Qual a importância de Zumbi na história dos negros no Brasil? A luta dele, porque Zumbi ele nasceu e morreu em Palmares. Então, numa sociedade criada por negros, mas também aceitava os brancos para viver em igualdade. Embora os negros que chegavam lá no quilombo, eles vieram fugidos de uma desigualdade, de uma opressão, onde não aceitavam que ele fosse inserido igualmente, mas lá naquele lugar, até os brancos que iam morar lá eram aceitos de forma igual. Então, é importante, é importante falar de Zumbi dos Palmares, porque quando você fala dele, você tem que falar da história. E quando você fala da história, você reflete no comportamento dele, que era diferente, poderia ser um sentimento de vigança. Não, vou matar todos os brancos que chegarem aqui, vou escravizar também. Não, mas ele aceitava. Então, é importante a história de Zumbi, porque faz com que a sociedade reflita e mude, tente melhorar a forma de agir e de ser, né, que, como ele estava falando, a sociedade está doente, ela precisa refletir. A importância de Zumbi do Palmares é essa, que faz a pessoa refletir, como é que foi a vida desse homem, né, ele morreu, ele nasceu num lugar onde representava a liberdade e ele morreu para defender também a liberdade, a igualdade, não só a igualdade, a equidade, tem que ser justo, ele levou uma vida dessa forma justa. Então, quando você fala e reflete, pensa em Zumbi, você começa a refletir na justiça na sociedade como um todo também. O esforço dele, né, de promover essa justiça. Eu acrescentaria que a figura dele também simboliza o negro assumindo o protagonismo. Exatamente. Palmares durou cerca de 100 anos, quer dizer, pelo menos um quinto da história do Brasil, como enfrentando portugueses, enfrentando holandeses. Portugueses e holandeses chegaram a estabelecer uma trégua para lutar contra Palmares, que acabou destruído pelo maior exército reunido no Brasil antes das guerras da independência, que foi o exército dos 5 mil mamelucos de Domingos Jorge Velho, do bandeirante Domingos Jorge Velho. Então, é um episódio muito rico, como é que uma comunidade dessas de escravos fugitivos conseguiu se organizar para persistir por tanto tempo. E Palmares é apenas um dos milhares de quilômetros que existiram no Brasil, em todas as regiões, acompanhando os ciclos da economia brasileira, a mineração, o café, sempre os quilômetros estiveram presentes. E eu acho que o fundamental disso é exatamente mudar a perspectiva das pessoas, quer dizer, você vê negros, africanos e afro-brasileiros com uma posição de enfrentamento do sistema, uma posição de coragem, de habilidade, enfim, que foge exatamente daquela imagem que é tradicionalmente passada dos negros. então o símbolo para mim de Palmares e portanto dessa data, desse mês de novembro está exatamente aí. E é bacana isso, quer dizer, o símbolo de enfrentamento a alguém, o que que leva um homem como ele, que sofreu, que foi maltratado, mas a reagir de uma forma diferente, de reagir de uma forma que pudesse provocar a reflexão, pudesse provocar uma atitude diferenciada que viesse trazer transformação para a sociedade. Um pouco disso que você está fazendo aí com a sua música, não é não, Kevin? Estou buscando a paz, né? A harmonia, o respeito. Precisamos, somos todos iguais, independente da cor da pele, o que porta é o caráter, como eu falo na música, né? Verdade, verdade. E é isso mesmo, né? Por que uma pessoa pode achar que cor da pele pode trazer algum parâmetro de ser melhor, né? Ou ser pior? Por que alguém pode achar que cor da pele significa ser mais ou ter mais e já criar toda uma imagem, uma discriminação por conta disso, né? É realmente sofrível e uma pena que a gente ainda esteja num estágio desse no nosso país, um país que tem uma origem tão forte aqui com essa população de negros. Eu já preciso para o meu primeiro intervalo, vou dar a paradinha e volto já já e a gente continua conversando, queria entender com vocês quais são os pontos que vocês veem ainda hoje, né? Como os pontos de maior discriminação dentro do nosso país, o que a gente precisa vencer? Nesse dia 20 de novembro, dia da consciência negra, quais são as principais reflexões que a gente precisa ter e trazer a memória da nossa população como um todo, especialmente talvez dos nossos governantes que podem também ser agentes dessa mudança, tá bom? Vamos para o intervalo. hoje aqui a gente conversando com os nossos convidados sobre o dia da consciência negra, mas a gente quer que você participe mais do que nunca dessa reflexão de hoje, né? Um dia que ele foi estabelecido para nos provocar, para trazer a nossa memória, a importância de refletirmos sobre a posição do negro na nossa sociedade de hoje, né? Posição que ainda é muito desigual, não é verdade? Quais são os maiores incômodos que você tem, Kevin? Maiores incômodos é... o jeito que a pessoa olha para a gente, né? Ela sempre acha que todos os negros são ladrões, que o negro não pode vencer na vida, pode ser um professor, um ator, advogado, então isso me incomoda muito. Por isso que eu luto para ser mais um negro, vitorioso, não ser menos um, porque você entra dentro da favela, você vê muito negro com fuzil na mão, perdendo a vida, mas ele tinha o sonho de ser jogador, entendeu? Ou então ser um MC, então eu luto para me vencer. E é duro, né? Porque de repente numa luta de um adolescente, como ele mesmo está colocando aqui, quer dizer, você tem que vencer a barreira dos olhares, você tem que vencer a barreira do emprego, você tem que vencer a barreira do estudo, você tem que vencer tantas barreiras, né? Barreiras sociais, etc. E eu digo que talvez a maior barreira esteja dentro, tenha sido incutida dentro de nós mesmos, ou seja, essa inferiorização que a sociedade atribui ao negro é absorvida pelo negro, é ensinada muitas vezes na sua própria família, quase sempre, de várias maneiras, diretas ou indiretas, e como eu digo, uma pessoa que se considera inferior, é inferior. Porque se ela acha que é inferior, ela não vai competir, ela não vai achar que tem possibilidade de subir. Então, eu acho que isso é o principal, esse é o principal problema. É claro, a discriminação, as situações que ele citou, isso acontece conosco, infelizmente, com muita regularidade. Mas, ele, por exemplo, enfrentando, da maneira que está enfrentando, por meio da sua música, está se colocando de uma outra forma já. É isso aí. Isso aí já faz com que você tenha força, se sinta forte para enfrentar. E vai, você jovem como é, você vai influenciar outros jovens, você vai estimular outros jovens a também tomarem essa posição. E aí que as coisas mudam. Porque o negro, ele é muito solitário, porque a sociedade, ela proporciona isso. É o que ele está fazendo. Ele vem sozinho, ele aprende a vencer sozinho. porque ele não tem visibilidade, ele não tem parâmetro. A nossa sociedade, ela invisibiliza nossos heróis negros. A gente estava falando sobre os diplomatas. O primeiro diplomata negro do Brasil foi Francisco G. Acaiaba Montezuma, que foi o fundador do Instituto dos Advogados do Brasil. E foi o idealizador da OAB. Então, foi visconde também, foi deputado, foi senador. Um grande homem, e não se fala nele. E tem o outro, Luiz Gama, herói negro, tem André Rebouça, engenheiro, militar, tenente do Exército. e o irmão dele também, se eu não me engano, é Antônio Rebouça também. Não se fala, as pessoas não conhecem nossos heróis, não conhecem outros negros que podem falar assim, olha, ele estudou, ele não é genética. O que a sociedade fica querendo passar para o negro, que ele depende de nascer com uma certa genética. Olha, Pelé é rei, só tem um, então só vai ter outro Pelé depois que esse morrer. Então, se você não tem essa genética, esquece, você jamais vai chegar lá. Então, o estudo faz uma coisa diferente. Se você, se você conhece um negro que ele estudou, se preparou, tipo Joaquim Barbosa, quem começa a conhecer, começa a estudar, pesquisar a vida de Joaquim Barbosa, vê que Joaquim Barbosa não teve uma vida fácil. Aham, verdade. Então, ele se superou, ele foi à luta, e venceu. o exemplo dele é o mesmo exemplo de vários garotos, várias pessoas no Brasil, vários negros no Brasil, mas os negros do Brasil não conhecem a história do seu herói, o seu herói negro que venceu, que foi protagonista como zumbi, como o que a Evelyn está sendo, como o nosso irmão está sendo, como eu estou sendo, cada negro que está lutando para vencer, mas acaba vencendo sozinho, às vezes tem uma ajuda de um e de outro, mas a sociedade como toda que deveria abraçar, e para que o ser humano, não só como negro, mas como ser humano pudesse também ter um desenvolvimento completo, como ele também está tendo, às vezes ele tem um privilégio e ele fala, não, é meritocracia, mas ele foi ajudado pela família dele, que é branca, muitas vezes, e por consequência, ah, mas meu pai era pobre, mas por ser branco, ele teve mais chance de arrumar um emprego, foi mais fácil para ele arrumar um emprego do que o pai do rapaz que é negro, que às vezes a pessoa não dá oportunidade de emprego porque, não, é negro, não vou dar oportunidade não. Eu acho que é isso um pouco do que o professor Carlos estava também colocando dentro da fala dele, né, essa questão de que, na verdade, os brancos, eles já levam uma vantagem, o mérito está no sistema, está no sistema, assim como o negro, ele, pelo sistema, ele já começa a sofrer, é um impedimento, né? um livro que eu aconselharia, de uma psicóloga paulista, judia, chamada Lia Weiner Schuchman, e o título é Entre o encardido, o branco e o branquíssimo, branquitude e hierarquias de raça em São Paulo. É o resultado, então, de uma pesquisa que ela fez com dezenas de pessoas auto-identificadas e identificadas por ela como brancas, num corte de classe que vai desde o morador de rua até empresário, e pessoas às quais ela fez perguntas para verificar qual era a atitude deles em relação aos negros. Então, a maioria vem com aquelas ideias de que os negros são menos capazes, são menos inteligentes, são menos determinados, têm menos qualidades morais, etc, etc, etc. E é interessante que ela se coloca nessa discussão ao dizer o seguinte, ela é judia, criada numa família de judeus progressistas, que eram contra a discriminação racial, então, num determinado momento ela percebe que ela própria, embora tendo essa posição, era beneficiada também pelo racismo, já que não depende dela, não está no... E ela percebe. E uma das pessoas entrevistadas me dá bem a ideia desse privilégio. É uma moça que se identifica como... É uma moça branca que se identifica como bonita, porém acima do peso. Ela diz o seguinte, eu não consigo homem branco bonito, eu só consigo homem negro bonito. E ela mesma... porque para um homem negro o fato de eu ser branca supera o fato de eu ser gorda. Que loucura. Então, você vê ali a questão da superioridade do grupo, a inferioridade do outro, e isso está naturalizado, então as pessoas fazem e isso segue esses comportamentos sem se darem conta disso, nunca refletiram sobre isso, nem precisam refletir. Parece que está no inconsciente, E por isso a gente precisa desnaturalizar, é o que a gente está fazendo aqui hoje, desconstruir esse sistema. Desconstruir. É isso aí. E olha só, a gente está aqui com a fala de cada um dos nossos especialistas, mas eu quero que vocês agora ouçam também a fala do Kevin, mas a fala cantada dele. Vejam o clipe que ele fez. Precoceito no mundo já ficou normal Aonde a gente for Precoceito é racial Não importa a cor da pele Disso eu não quero saber O que importa é o caráter O que tem dentro de você Você é branco, beleza Eu te fiz assim A gente é preto, beleza Deus fez a gente assim Quem disse que por tom de pele tem a diferença de mim Do mesmo jeito que eu choro Tu chora também Do mesmo jeito que eu corro Tu corre também Do mesmo jeito que tu trabalha Nós trabalhamos também Só porque tu é branco e tem dinheiro Você é melhor que alguém Vamos pensar Vamos agir Joga o preconceito fora E diga somos igual assim Quem disse que preto Não pode ser ator Quem disse que preto Não pode ser doutor Quem disse que preto Tem que ser ladrão Quem disse que lugar de preto É na prisão Vamos se juntar geral E vir junto nessa canção Eu sou brasileiro Afrodescendente Corre nas minhas veias Sangue descentrais Reis africanos Que vieram do mar Ficar distante Bem distante Atravessaram o oceano Muitos morreram no meio do caminho De fome, doença e saudade Nunca tiveram sua dignidade Nunca tiveram pelo menos respeito Não merecia ser tratado Desse jeito Desse jeito Construí esse Brasil Mesmo na escravidão Tinha amor e pareto do coração Sem direito a salário Comida e morada Trabalhavam E a shibata cantava Eu sou dessa ideia De nego preconceito Eu vou enfrentar E eu vou gritar Pra todo mundo ouvir Pois meus ânsitos Estais Construí esse Brasil Sim Sim Eu sou brasileiro Afrodescendente Corre nas minhas veias Sangue descentrais Reis africanos Que vieram do mar Ficar distante Bem distante Eu sou brasileiro Afrodescendente Corre nas minhas veias Sangue descentrais Reis africanos Que vieram do mar Ficar distante Bem distante Quem disse que o lugar de preto é na prisão Vamos se juntar geral e vir junto nessa canção Sim, somos apos descendentes Muito sol, né? Incrível, né? Lindo, lindo, lindo Tá dentro que eu tava falando sobre estudar, né? Sobre lutar Se você tem uma representatividade que buscou, lutou, passou pela mesma coisa que você passou E você conhece a história dele, o que você faz? Ele conseguiu, eu também posso conseguir Não é impossível, não é impossível pro negro lutar Mas ele precisa se livrar dessa pressão de invisibilizar ele, de oprimir ele e de apertar ele Ele tem que entender, não, eu posso buscar, né? Eu posso buscar Então, se ele não consegue sozinho, ele pede ajuda Ele vai um, ó, o professor perguntou, ele estudou? Estudei, professor Isso é muito legal, muito lindo Isso é importante Essa figura que você se refere Em inglês eles chamam de role model Que seria modelo de comportamento social Essa é a história Você vê um negro que chegou a determinada posição Que conseguiu Eu também posso, porque ele é parecido comigo Se ele chegou, eu também posso chegar É preciso a gente mostrar essas figuras Algum tempo atrás eu tava lendo uma revista semanal Uma pequena nota Que eles tinham Os cientistas dessa área tinham chegado à conclusão de que o homem mais rico da história Foi o imperador Mansa Musa do Mali Isso lá pelo século XIII Cuja fortuna se atualizada daria 550 bilhões de dólares Vários Bill Gates E isso chama atenção porque era uma região Chamada Sudão Ocidental Onde se desenvolveram estados como Gana, Mali, Songhai Que era muito rico Era uma região muito rica em ouro e sal A passagem dele Ele era muçulmano A passagem de Mansa Musa Na sua peregrinação à Meca Ele levava uma caravana com 15 toneladas de ouro A passagem dele pelo Cairo causou uma inflação durante 12 anos Quer dizer, isso não é a imagem que se tem Não é essa imagem que se tem da África E essa imagem a gente precisa difundir também Mostrar as civilizações que se desenvolveram no continente africano Desde lá do Nordeste Desde o Egito Que era uma civilização em que os negros tinham uma grande presença Diferentemente do que a gente vê em certas produções As pessoas pensam que não é na África É verdade É outro lugar É fora da África É verdade O que se quer mostrar da África São os negros Pobres, os negros Que não tem qualquer repercussão É essa imagem que se quer mostrar E subliminarmente O que está se fazendo nesse momento É relacionar isso Quer dizer, negro é assim E não negro é o sudão Que sai por lá distribuindo ouro É de centra É de centra Kevin, eu quero saber o que te motivou Assim, a fazer essa música O que te inspirou no momento de fazer essa letra E que te tirou, por exemplo, de um estado Que talvez de inércia Não sei Mas o que que te faz Dizer assim Não, pera lá Eu quero gritar Eu quero cantar Eu quero levar o Brasil junto nessa canção Mas eu vou para o intervalo Eu volto contigo Tá legal? Vamos lá É isso aí gente Olha, você prestou atenção nessa letra? Tem problema não Olha, depois eu vou postá-la na nossa página do Face E você vai poder rever Vê e rever E eu quero que você aceite o convite do Kevin Vamos junto Na letra dessa música Numa reflexão forte sobre ela O que que te fez fazer essa música? Quando eu tinha 12 anos Eu tava vindo do curso de inglês, né? Aí eu e meu amigo branco Aí nós tava vindo E na minha favela era por causa de exército Exército tomou Tava lá Eu tava vindo com a mochila Ele também Aí o cara do exército me viu e me parou E disse e falou Não, tu pode ir Com o meu amigo Aí eu fiquei olhando assim Aí ele falou Tu veio de onde? Do curso Aí eu pensando que ele ia Quando eu falasse do curso Ele ia deixar eu ir Mas não Ele Tira tua mochila aí Aí tirou tudo que tinha na minha mochila Aí tava vindo do curso mesmo Eu tava Aí ele foi lá Me deu as coisas Eu tive que eu mesmo guardar Aí eu fui, guardei E fui pra casa Aí Passou uns anos, né? Quando eu caí Eu pensei Eu tenho que ficar calado Vou ser mais um Oprimido Isso aí Então eu resolvi fazer essa música E convidar todo mundo Pra ir junto Enfeitar o preconceito Verdade, verdade Você sabe que Primeiro, importantíssimo Esse movimento A gente vê Tá dentro daquilo que vocês já comentaram aqui um pouquinho A necessidade A importância E esse encorajamento Pra que não se fique calado Pra que a gente denuncie Pra que a gente fale Pra que a gente rompa essa barreira O que faz Uma pessoa Um policial Pegar os dois jovens Um branco E um negro O branco vai E o negro fica O negro eu tenho que revistar O negro eu tenho que desconfiar Se veio de um curso Ou se não veio de um curso É suspeito até prova em contrário Diferentemente do que Do que a A própria constituição diz A própria lei diz Inocente até prova em contrário Exato O negro é suspeito Da prova em contrário Quais são as principais barreiras Que vocês veem hoje Quer dizer A gente tem essa barreira Que vocês já colocaram Do próprio negro Se empoderar Da sua condição Da sua posição Que outras barreiras Vocês veem necessárias Da gente Superar Da gente vencer Pra caminhar Pra uma consciência negra Positiva Do real papel Da real posição do negro Na nossa sociedade Uma das coisas Que tem que se fazer É promover oportunidade Mas oportunidade Pra todos Equânime Porque Mais de 50% Da população brasileira É negra Se eu não me engano 53% ou 54% E conforme As ações afirmativas Elas vão Sendo divulgadas As pessoas vão se assumindo Como negra Aí vai aumentando Essa porcentagem Porque muitos Não se assumem Como negro Porque a pessoa Tem uma pele Um pouquinho mais clara Pra também Como questão De sobrevivência Como questão De autoproteção Ele se maquia Ele se maquia de branco Ele é um pouquinho Mais claro Ele diz Peraí Vou dar uma alisada No meu cabelo Vou passar uma maquiagem E tem muita gente Que faz isso Então não assume A sua negritude Mas é negro Aqui no Brasil O racismo é fenótipo É pelo que você vê A cor mais escura Mais fechada Então o camarada Ele não quer ser negro Porque ele não quer ser Estereotipado Porque ele se acha Feio Alguém O segurança Vai andar atrás de mim Na hora que eu estiver na rua Alguém vai segurar Uma bolsa E vai disfarçar Vai entrar dentro da loja Então todos os negros Que mais retitulam Assim que nem eu Eles passam por isso Eles falam Poxa A pessoa De repente Segurou a bolsa E entrou pra loja Assim de uma hora pra outra Porque não é uma coisa De uma vez Assim De vez em quando Sempre acontece É anos e mais anos A gente é criança E vai crescendo Vendo aquilo Peraí Esse negócio Tá se repetindo Aí começa a prestar atenção As pessoas Me veem Segura a bolsa E entra Desvia o caminho Vira Tá vendo Poxa Aí vira Vai pra outro canto Aí fala Ué A pessoa virou De repente Então A sociedade Ela estereotipa As pessoas E o que acontece Quando o Estado brasileiro Ele começa a tirar Do social Quando ele começa a tirar Da educação Da saúde Ele afeta diretamente O negro É uma coisa pra todos Mas ele afeta diretamente O negro Ele é mais atingido Ele já é vulnerabilizado Então ele é mais vulnerabilizado Ainda Quando ele Deixa de De aplicar recursos Na educação E também Na segurança pública Que é no preparo Dos policiais Tá Um bom salário Condições dignas Porque tem policiais Aí que trabalham Às vezes Você vê O camarada Tá cansado Né Eu diria até Na obrigação Me perdoe Cortá-lo Mas na obrigação De ter tratamento Igual Uma situação Como essa Relatada pelo Kevin Aqui Jamais poderia Um ter um tratamento Porque Isso Isso Perpetua Isso Né Então teria que ter Uma obrigatoriedade De tratamento Igual Porque quando você Você tira Da sociedade Você tira Do grupo Mais vulnerável Com certeza Porque ele é o que mais precisa Então ele é o que mais sofre Né Então O O O que acontece É por causa Esse tipo de falta De oportunidade Faz com que o negro Se sinta cada vez Mais oprimido E E E também Passe a não gostar Do outro negro É a questão que Zumbi Não fazia Então o zumbi Ele se via no negro Que chegava Ele achava lindo Achava bonito E ele se via nele E E Achava legal E cuidava daquele negro Então o que acontece A sociedade faz com que o negro Não goste de outro negro Não acha ele bonito Não Eu não gosto dele Porque ele parece comigo Eu não quero ser Eu não quero ser Então a sociedade faz com isso Jesus Cristo Ele falou assim Eu não posso negar a mim mesmo Olha só E o negro também Não pode se negar a si mesmo É verdade Eu sou negro Eu tenho que gostar dele Eu tenho que gostar Eu tenho que gostar Dos meus semelhantes Como a mim A sociedade tem que proporcionar isso O Estado tem essa Essa grande responsabilidade E cada pessoa E cada pessoa na sociedade Também tem que ter essa consciência Cada pessoa Cada empresa Eu Uns dois anos atrás Fui a São Paulo E tive a oportunidade De ir a uma atividade Na sede do Banco Itaú Que me deixou muito satisfeito Porque Era exatamente quando eu conheci Essa psicóloga Que eu mencionei Lia Weiner Schuchman Era uma turma de pessoas De RH A maioria jovens Para discutir a questão racial E ele mostrando o seguinte Como é que A discriminação racial Como a discriminação de gênero Da mesma forma Prejudica a empresa Por quê? Porque a empresa Deixa de promover Os melhores talentos Em função de preconceito Esse cargo Não é para mulher Esse cargo Não é para negro Então Foi interessante ver isso Eu já tinha participado Mais ativamente De outras atividades Xerox IBM Outras empresas Que estão trabalhando Com esse tema Então É importante Nesse âmbito Você falava Dessas situações Que são situações Do nosso dia a dia Mas está havendo Uma diferença agora Sobretudo em função Das redes sociais Que as pessoas Estão reagindo Aí muita gente Vê Olha que coisa Agora tudo é racismo Não Sempre foi A questão é que as pessoas Naturalizavam Agora está aparecendo E agora Muita gente Está indo exatamente Para Usando Enfim Dos instrumentos De que dispõe Sobretudo pelas redes Para denunciar Esse é um avanço Eu tenho um caso De um aluno meu Chamado Eber Que ele é bolsista Da Educafro Numa faculdade Que já está até Terminando faixa Então ele está tentando Estava tentando A PUC Aí eu falei Ele foi lá Fazer o pré-vestibular E ele é clarinho Assim Tatuou a cor assim Mais ou menos Bem clarinho E eu falei E aí como é que foi lá Como é que eram as pessoas Que estavam lá na prova Para fazer o vestibular Olha Todo mundo branco O mais moreninho Era eu Que eu sou clarinho Caramba E o mais moreninho É eu Aí eu falei E aí como é que foi Aí eles ficaram te olhando Não Não me olharam não Mas o interessante É que entrou o negro Lá Assim que nem você Bem retinto E de repente A sala Todo mundo Olhou para ele Então O que que acontece A pessoa Ela sente uma pressão Mesmo que ninguém fale nada Mas fala Como se falasse Ué Você aqui Um olhar de estranhamento Um olhar de estranhamento Você aqui Aí aquilo ali Já exclui Mesmo se ele não falasse Ah não falei nada Mas já excluiu Está dizendo para a pessoa E a pessoa A pessoa se sente Como não é daquele lugar Isso também afeta A autoestima Das pessoas Então Diminui o rendimento Diminui o aprendizado O estímulo A motivação Isso atrapalha em tudo Não é porque o negro É preguiçoso É porque ele se sente Excluído Às vezes até Por causa do olhar E assim Pontos importantíssimos Que vocês acabaram De colocar Quer dizer O ponto Primeiro Chamando Chamando a Lidy Chamando para essa Essa reflexão Nós não estamos falando Só de governantes De políticos Nós estamos falando De todos nós De cada um de nós Elementos da sociedade Pessoas físicas E pessoas jurídicas Empresas As empresas Elas podem sim No seu dia a dia No seu movimento diário Fazer Promover oportunidades E começar a ajudar A que se Acabe com esse tipo De discriminação Trazendo a consciência De que quando o governo Limita recursos Em segurança E educação Ele está Minando oportunidades E minando oportunidades Da população Que tem menos chance A gente falar Porque é da favela Porque é da comunidade Mas é porque ali Ainda são os lugares Onde morar É mais barato E aí vai concentrar A população mais pobre Do nosso país O Estado permitiu Que se fizesse Se não nem lá Eles têm um Estado Nem lá conseguiriam Então na favela Eu considero um quilombo Um ato de resistência Porque o Estado Quer que o negro morra Ele faz de tudo Para que o negro morra Desde antes da abolição Da escravidão Tanto é que Quando houve Não se comemora O 13 de maio Por que o movimento Não liga O movimento negro Não liga Para o 13 de maio Né Porque o 13 de maio Simplesmente Deu um pontapé E falava Você trabalhou Né Não tem 13º Não tem Fundo de Garantia Não tem NSS Você não é segurado Nada Você não tem casa Agora você está livre Vai Aí trouxeram Os imigrantes Brancos Para ocupar A mão de obra Que poderia ser Daquela mão de obra Que já existia Aí ele falou assim Com a mão na frente E eu estou atrás Vamos para onde? Você não tem mais Você não é mais escravo Você está livre Mas você Como dizia Livre para morrer Embaixo da ponte É Isso Porque você não tem Trabalho Você não tem educação Que são as ferramentas Que podem te dar liberdade O ponto que ele levantou Importantíssimo Que é essa Exatamente Essa política de imigração Que foi praticada Por pelo menos Cerca de oito décadas Entre 1850 e 1930 Cujo objetivo Era trazer para o Brasil Imigrantes europeus Especialmente do norte da Europa O modelo ideal Serão Louros dolicocéfalos Da pomerânia Com o objetivo De branquear A população brasileira Exato Era esse o grande objetivo E acabar Com essa mancha negra Pelo branqueamento Trazido pelos imigrantes E como ele disse Os imigrantes Tomaram Especialmente São Paulo e o Sul Onde eles se concentraram Mais em função do clima Eles tomaram os lugares Ocupados pelos negros Eles tomaram As profissões Que os negros Exerciam E aí depois Vão dizer Não Meus parentes imigrantes Eles sim trabalharam Deram duro Eles eram determinados Os negros são preguiçosos E vão continuar tomando Se no nosso país Nós não dermos condições De Os nossos jovens negros Se pensarem Advogados Se pensarem Médicos Se pensarem Professores Se pensarem Atores Se pensarem Músicos Se pensarem Profissionais Se pensarem Pessoas Dignas De verdade Não é mesmo Kevin? É É isso aí É isso aí Vamos para o intervalo A gente volta já Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aqui gente Hoje 20 de novembro Dia da consciência negra O objetivo desse dia É poder Mexer Com cada um de nós Relembrar A importância De repensarmos Repensarmos De maneira Profunda A posição do negro Na nossa sociedade De hoje Inadmissível Exemplos como vocês viram Aqui o do Kevin Colocando Numa Revista policial Inadmissível Que Os negros Em sua maioria Sejam parados Nas blitz Etc Que a gente tem Na cidade Impossível A gente ter depoimentos Como a gente já teve Aqui De uma mãe Que ela disse Que ela dizia O filho dela Olha só Se tiver Quando acontecer Alguma coisa Você não corra Pra pegar o ônibus Se o ônibus For embora Não corra Pra pegar o ônibus Porque se você correr Vão pensar Que você assaltou Alguém Posições assim Que partem O coração Da gente E que fazem parte Da nossa realidade Esse dia Ele faz a gente Pensar Que bom Kevin Que você está nessa luta Você que é um jovem Você que tem voz Você que tem Um futuro sim E que você já descobriu Que esse futuro Começa Por você Muito obrigada Por você estar Se posicionando Por você estar Indo à luta Eu sou mulher E também tem um pouco De esse desafio De ter que ir à luta E enfrentar Uma sociedade Que é cheia De preconceito Isso é despedida Para o nosso Obrigado a você Por me chamar No seu programa Para falar mais Sobre Nossa cor O que nós sofremos E falar para eles Não desistir O caminho pode ser difícil Mas a vitória é logo ali Se você lutar E persistir Bacana E olha Aqui a Boas Novas O Cabeça para cima Está aberto Para a hora que você Disser Eu quero ir Gritar Me ajuda a gritar A gente ajuda Esse é o nosso papel Essa é a nossa missão Viu que Deus te abençoe Rica e poderosamente De verdade Muito obrigado Professor querido Sua mensagem aí Bom Eu quero mais uma vez Agradecer então Pelo convite E enfatizar então Que nós temos vivido Um momento De muitas possibilidades A sociedade brasileira Está se mexendo A respeito desse tema E queria ressaltar Inclusive Nesse Nesse processo O protagonismo Que tem sido assumido Pelas mulheres negras Vários movimentos Que vem acontecendo Pelo Brasil afora Que são liderados Por mulheres E essa liderança Também é muito importante Porque de fato Elas enfrentam Dois tipos de preconceito Preconceito de gênero E de raça E estão se mexendo De uma forma muito positiva É isso aí É isso aí Hoje a gente acordou Meio que aí no país Com uma notícia De que o Brasil Caiu no ranking Aí da questão De tratamento De igualdade De mulheres Mulheres e homens É uma tristeza Em vez da gente avançar A gente perdeu Posição no ranking Mas a gente vai Reconquistar Se Deus quiser Muitíssimo obrigada Pela possibilidade Da reflexão Aqui Pastor Eu também quero agradecer Por mais essa oportunidade Do movimento negro Evangelico E o movimento negro Em geral Representado por cada um aqui Por essa oportunidade Que tem O programa está abrindo Para que possamos falar De um tema tão importante Fazer as pessoas reflitarem O que cada um falou aqui Vai fazer com que as pessoas reflitam O dia da consciência negra é isso É fazer com que as pessoas pensem E provocar mesmo Chamar a atenção Como é que está aí essas coisas Como é que pode melhorar Por exemplo Quero dar um Falar rápido São Cada 25 minutos É assassinado Um jovem negro No Brasil Ou seja Morrem mais Jovens negros No Brasil Do que branco Os negros morrem Três vezes mais Do que os negros Ou seja Em 75 minutos Morreu três negros E morreu um branco Então assim No final Do ano Morreram Quase Trinta mil Jovens Assassinados Mais de 20 mil Jovens negros E uns 8 mil Jovens Brancos Então está aumentando E também O nosso país É como se tivessem jogado Uma bomba atômica Por ano Aquela bomba atômica Que jogaram Na Nagasaki São 61 mil Pessoas Que são mortas Ano passado Foi 58 mil Então O nosso Brasil Está enfrentando Uma mortandade Um banho de sangue É verdade E isso tem que ser falado E isso tem que ser refletido E atinge também Os mais atingidos São os negros São as negras E as mulheres E as mulheres também Brancas também São atingidas Então eu quero agradecer Em nome de todo o movimento negro Estamos sempre aí A disposição Obrigada Que se precisar da gente A gente vem Dar a nossa participação Muito obrigada Pastor Muito obrigada E pensar Que se morrem Três negros E um branco Certamente Essa mortalidade Ela acontece Pelo esse olhar enviesado Por essa questão Do preconceito Pela falta de oportunidade Por algo que já está No nosso inconsciente Por isso mesmo Que a gente tem que ser Muito firme E trabalhar essa ideia Mais uma vez Que Deus abençoe vocês Obrigada pela participação E eu termino o programa Com o Marcos Kinder Cantando pra gente Paz Já faz muito tempo Que eu tentei correr Nos passos Que a vida Me levou a dar Jamais achei Que um dia Fosse depender De alguém Sei que a cada dia Tenta me dizer Palavras que farão Eu me arrepender E ouvir cada conselho Do seu coração Me ajuda a ouvir Sua voz Os teus caminhos Escolher Confesso que dependo Do seu amor Oh meu Deus Oh meu Deus Me dê a mão Preciso ouvir Sua voz Já faz muito tempo Que eu tentei correr Nos passos Que a vida Me levou a dar Jamais achei Mude Tente mudar Cabeça pra cima Eu sempre fui amorela Na minha família Tentei correr Tentei correr